Nunca se falou tanto de internet das coisas no ambiente das telecomunicações. O nosso setor aqui no Brasil está pronto para a IOT? Tem um caminho. Esse caminho está sendo trilhado, mas a gente não chegou, diria, nem na metade dele ainda. Tem dois aspectos muito importantes. Um é da própria comunicação de dados e o outro é do processamento desses dados. Em termos, vamos falar dos dois. Em termos de comunicação, nós vemos protocolos como o LoRa, protocolos como o Sigfox, buscando a patronização. Ainda não está implementado. Além disso, tem todo o caminho para a 5G. Essas três grandes tecnologias vão ser viabilizadoras da comunicação de dados para a IOT. Só que a IOT não se limita só à comunicação de dados. Tem que haver o processamento. É a área de Big Data e Analytics. E daí nós vemos as operadoras também se movimentando nesse sentido. Não só na padronização e na implementação de novas redes, como aquelas que eu falei, LoRa, Sigfox e 5G, mas também em preparando seus data centers para funções de Big Data e Analytics, que são essenciais para a internet das coisas. Se a internet das coisas é o fato de você dar uma voz digital às coisas, conseguir que elas falem sobre seus statuses, suas experiências, alguém tem que escutar. Não adianta você ter alguma coisa que passa a ser uma coisa tagarela e fala sobre si mesmo continuamente o que nós queremos, se não tiver ninguém para escutar. E quem é que vai escutar o que as coisas vão falar? São os sistemas de Big Data, Analytics e de Inteligência Artificial também. Quando você fala isso, a preocupação que eu tenho é, fala-se muito do narrowband, fala-se muito de interoperabilidade. Vai existir interoperabilidade na internet das coisas? É um caminho também e tem dificuldades. Na deficiência ou na ausência de um protocolo dominante, e inclusive a gente acredita que nem vai haver um protocolo dominante, vai haver alguns protocolos para algumas aplicações. O que é que nós fizemos? Nós lançamos um gateway universal. Então é um elemento que fica na ponta, perto dos sensores, um gateway de IoT, que ele consegue fazer processamento, consegue fazer armazenamento local, consegue fazer uma porção de analytics e principalmente comunicação com vários protocolos. Então, em vez de tentar vencer uma batalha de protocolos e de padrões, nós optamos por um caminho de lançar um gateway universal. Até aguardarmos a consolidação do mercado e a consolidação de um desses protocolos. É o que nós fizemos. Falam-se, a teoria sobre a internet das coisas está no mercado. E a prática? O que está sendo feito na prática com a internet das coisas? Sim, nós temos algumas provas de conceito, a gente vê muitas ideias interessantes. Projetos em larga escala, a gente não tem conhecimento ainda. Mas, para acelerar esse caminho, essa jornada para a internet das coisas, nós decidimos montar um piloto na nossa própria fábrica. E como que ele funciona? Ah, muito bem. O primeiro passo é verificar os processos mais críticos. Entre aqueles, verificar aqueles que não têm um controle muito bom ou que nem são controlados, apenas esperam se acontecer alguma coisa para tomar uma reação. E elegemos um primeiro, mas já tem uma fila de outros cinco que nós vamos implementar. Nós elegemos um processo que não tinha um controle tão bom quanto possível, que era a seleção das máquinas que iam para uma segunda análise de qualidade antes do embarque. Tinha um parâmetro, que era 5% das máquinas por dia, deviam ser selecionadas, mas era empírico. Essa seleção era empírica. Nós colocamos um desses gateways na linha, na linha que vai para o envio. Esse nosso gateway com o sensor fotoelétrico consegue ler em tempo real as máquinas que estão indo para o envio. E comparando com o banco de dados da linha de produção para saber se é uma produção nova ou uma produção estabilizada. Comparando com o banco de dados de suporte técnico para saber se é uma máquina que está tendo algum retorno dos nossos clientes, a gente consegue fazer uma seleção inteligente em tempo real das máquinas que vão para uma segunda análise. Se chama End Offline Quality Management. Está sendo implementado e nós já conseguimos, em seis semanas, o equipamento está funcionando 7 por 24 sem parar. E detectamos um ganho de 20% na produtividade desse processo de controle de qualidade. Esses pilotos estão acontecendo em outras fábricas da Dell ou é uma iniciativa do Brasil? Isso é muito interessante. É uma iniciativa do Brasil que já está sendo estudada para implementação nas outras fábricas da Dell ao redor do mundo. Quando a gente fala em internet das coisas, a gente entende que tem que juntar TI e telecom. Internet das coisas vai favorecer que TI e telecom se unam? Finalmente, sim. E um terceiro elemento também muito importante. Além de TI, telecom e operações. Na nossa experiência prática, na nossa fábrica, a gente aprendeu que um dos desafios foi justamente esse. Colocar os times de TI e de operações para conversarem. Imagina quando esse piloto se expandir e for necessidade de comunicação em longa distância. São domínios distintos, times distintos, interesses distintos e que precisam ser muito harmonizados para que o processo dê certo. E a gente está aprendendo isso na prática. São algumas coisas que a gente não tinha. Tinha alguma ideia que poderia acontecer, mas o fator humano de harmonização entre os times está sendo crítico. A gente superou essa fase e tem algumas lições a ensinar do que a gente aprendeu.